Salve, salve, galera! Bom, eu vou fazer um pré-jogo aqui, hein, galera? Palmeiras e São Paulo, né? Sei lá, no estágio na Arena Allianz Parque, né? Aí vamos ver o que vai acontecer. Pra vocês que estão me assistindo de manhã, bom dia. Pra vocês que estão me assistindo à tarde, boa tarde. E pra vocês que estão me assistindo à noite, boa noite, né? E é isso aí, galera, vamos lá. Vamos falar aqui do jogo, né? Que vai ser amanhã. Essa vai ser mais um desafio pro São Paulo, né? Pra ver se consegue ganhar deles lá na casa deles, né? Mas, pra mim, vai dar empate. Vai ser um... Já vai estar bom. Porque eu não acredito que... Que... Consiga, assim, uma vitória esplêndida, né? Então, eu acho que um empate vai... Vai dar, né? E... E depois, se perder do Palmeiras, tá? Se perder do Palmeiras, esse treineiro tem que ir embora, tá? Esse entregador de colete, que entregou o colete errado, tem que ir embora, tá? Se eu falo isso... Já deu o que tinha que dar, né? Vai treinar... É... Time da série dela, tá? O São Paulo, mas não. Tá? O São Paulo, mas não. Só isso que eu falo. É... Essa... É a situação do... Do São Paulo, né? Por causa desse treineiro, aí. Esse entregador de colete, né? Aí eu falo que... É... O São Paulo... Precisa melhorar em muito. E com outro técnico, né? Com outro técnico. Aí, eu quero... Que vocês comentem aí embaixo, galera. O placar do jogo, né? É... E também... É... Se você tá de boinha, já vai deixando o seu joinha, né? É... E também, quero... Saber a opinião de vocês, né? É... Quem... Vai ser... O técnico... Que vocês querem... Quem seja o técnico... Do... São Paulo, né? Tem... Felipão... Rogério Senne... Aguirre... Né? Então... Aí vocês... Comentem aí embaixo... Pra ver... É... Quem... É... Já... Já me falaram... Já ouvi falar também quem... É... O Lisca doido, né? O Lisca... Já ouvi torcedor falar que querem muito esse técnico de São Paulo. Que ele é um técnico bom. Ele organiza, né? O... O... Sistema defensivo. E eu acho bom. Eu acho que o Lisca é melhor do que o Diniz, tá? Na minha opinião, o Lisca... O Lisca doido, né? Como dizem... É melhor do que o Fernando Diniz, né? O Lisca doido é um bom técnico. Né? Eu já vi com... Ele... Já treinou... O Guarani... O Ceará, né? Já vi com... Ele é um bom técnico. Ele é um bom técnico também. Eu acho que... É... Ia ser uma boa... Né? O Lisca do São Paulo. É um... É... Ia ser uma boa. O Lisca do São Paulo... De verdade ia ser... Muito legal. Bom, galera. É... Voltando aqui a falar do... Pré-jogo, né? Palmeiras e São Paulo. É... Vamos ver... Né? Do que que vai dar aí. Vamos ver o que que vai ser, né? É... Eu espero que... Seja pelo menos um empate, né? Eu espero que seja pelo menos um empate... É... Pra não ser... Mais... Mais uma humilhação, né? Eu espero... Eu espero... Por que... Né? Tem uns... Uns... Frouxo aí, né? Que eu nem preciso falar o nome... Não é... Maiorinha, né? Não é a maioria... É... É mais... É... Uns... Frouxo aí, né? Uns... Uns... Mela cueca aí, né? Que na hora do clássico... Se caga tudo... Aí... É isso... É isso... O... Seu Volpe também, né? Falha... Em... Em... Em clássicos, né? Eu espero... Eu espero... Que esse... Sindão Mexicano... Não... Não fale, tá? Fica no gol... Tá? Parem de sair com... É... Com a bola no pé... Tá? É só isso que eu peço... Né? É só isso que eu peço... E parem de ficar... Tocando pra ele... Recuando... De novo pro goleiro... Eu já falei isso várias vezes, né? Não tem mais o que falar, né? Não tem mais o que falar... Né? É isso, galera... É isso... Esse... Esse foi o... O vídeo de hoje... O pré-jogo... Espero que vocês... Tenham gostado, né? É... Talvez eu venha... Aí... Com o pós-jogo... É... Palmeiras e São Paulo... E eu espero... Que... Venha... Um empate... Se vir em vitória... Melhor ainda... Mas... Eu espero que venha com empate... Porque... É... Derrota, velho... Aí... Não tem como... Né? Não tem como elogiar... Né? Não tem como elogiar... Aí tem... Que meter o pão... Também... Tá? É isso aí, galera... É... Esse foi o vídeo de hoje... Talvez eu venha com o pré-jogo aí... Espero que vocês... Tenham gostado, né? É... Se... Se tiver notícias... Eu venho com notícias, né? E... E... Talvez eu venha... Com o pré-jogo aí... Pra vocês... Curtirem aí, tá? É... E falar... Sobre o nosso... Tricolor polista, tá bom? E... É isso... Valeu... Isso é tudo, pessoal... E... Até... O próximo... Vídeo... Tchau...